A CIDADE NO BRASIL Minha viola vai te nir pra quem quiser escutar Eu trago dentro do peito uma certeza comigo Vou fazer com minha viola o mundo inteiro cantar A tempestade que veio já está passando E a viola que aqui estava está no mesmo lugar Ela é feita de madeira, pertence à natureza E as coisas feitas por Deus ninguém vai derrubar Canta a viola querida Meu peito quer te escutar Meu povo canta comigo Se você me acompanhar As modinhas que cantamos não tem imoralidade Falo do amor com carinho, respeito e emoção Falo da mulher amada porque não tem espinho O homem que tem respeito e não fere o seu coração Eu falo do criador que me deu saúde e garganta Pra cantar minhas modinhas para o meu povo fiel Não ligo pra quem me ofende Não ligo pra quem me ofende Perdoar é divino Abelha tem seu ferrão Mas também dá o mel Canta a viola querida Meu peito quer te escutar Meu povo canta comigo Se você me acompanhar Encanta a sua terra e as coisas belas que há Nesse mundo de meu Deus sempre vai ter seu lugar Entrada na natureza com muito amor e carinho Verá sempre a luz divina iluminando o seu caminho Por isso é que a viola tem o cantar da cascada A sua voz é serena igual a brisa da mata Seu canto navega leve por sob as ondas do mar É prato fino que agrada todo e qualquer paladar Canta a viola querida Meu peito quer te escutar Meu povo canta comigo Se você me acompanhar Muito obrigado, muito obrigado